Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda em mais uma entrevista, mais um podcast aqui do Método SPO. Eu sou o professor Roberto Rodrigues e hoje eu vou entrevistar a Juliana, uma das minhas primeiras alunas. A Juliana é uma das precursoras, uma das responsáveis por hoje nós termos aí praticamente 9 mil alunos dentro do Método SPO. Ela foi uma cliente que chegou através de uma cortesia, consegui ajudá-la muito, ela vai contar essa história para vocês e ela me estimulou muito a dar curso, porque ela queria muito aprender aquilo que ela sentiu na pele naquele dia, né? E ela vai contar essa história para vocês. Então é isso que a gente faz, eu ajudo as pessoas a acabarem com as suas dores físicas, eu ajudo as pessoas acabarem com as suas dores emocionais, para que elas possam também ser terapeutas delas mesmas, né? E faturar aí de 2 a 5 mil reais por mês. Então a Juliana hoje, ela trabalha, ela faz tudo isso e ela conseguiu todos esses objetivos aqui dentro do Método SPO. E quando a Juliana começou, nem Método SPO chamava, porque tudo se começou, né? E a gente vai contar essa história para vocês. Juliana, bom dia, seja muito bem-vinda! Bom dia, professor, tudo bem? Tudo ótimo, que alegria ter você aqui. Já fazia um tempo que a gente não se conversava, né? Isso. Como eu comentei inicialmente, a Juliana, ela é literalmente uma das minhas quatro primeiras alunas de um curso presencial que eu fiz aqui em Sorocaba. E se hoje a gente tem o tamanho que a gente tem, uma das responsáveis por tudo isso é a Juliana, porque ela me estimulou muito para que eu desse um curso para ela. E aí eu quero perguntar para você, Juliana, a gente relembrar aquele dia 4 de maio de 2018, uma sexta-feira, às quatro e meia da tarde, quando você foi lá. E é interessante que você foi lá na primeira sessão, a primeira sessão que você fez, você pagou ou foi cortesia, Juliana? Foi uma cortesia, porque eu coloquei, você colocou eu no grupo, que você tinha um grupo no WhatsApp, né? Já? E você colocou eu nesse grupo, porque eu vi um vídeo seu no YouTube. Aí você falou do... Entrei em contato com você, que eu achei aquilo ali fantástico, no primeiro momento ali. Aí eu já peguei o seu número e falei, mas é Sorocaba, dá para eu ligar. Eu liguei, aí você falou que tinha um grupo. Aí colocou eu no grupo, ali eu já fui conversando com a turminha, eu tinha uma turminha ali. Aí foi assim. Foi uma cortesia que você colocou para o dia das mães, e eu participei e algumas ganharam. E eu estava no meio. Ganhei a cortesia. E aí eu fui. Marquei o dia lá, você marcou o horário, o dia, e eu fui. Porque eu tinha uma dor, assim, uma dor no ombro esquerdo, que não sarava, nem com remédio, nem nada. Colocava gelo, não melhorava. Daí eu fui e fui curada naquela cortesia. Saí de lá sem a dor. Foi sensacional para mim. Que fantástico, né? Foi mesmo? E aquela dor que você carregava no seu ombro, era de quanto tempo aquela dor? Você lembra quanto tempo você sofria com aquela dor? Eu já tinha, acho que um ano. Mais de um ano. E médico fala que tem que operar, né? Mas eu morro de medo de operar. Osso, alguma parte do corpo. Vamos usar outra técnica, eu vou procurar. Daí eu comecei a ver vídeo no YouTube e você apareceu lá, né? Não sei, apareceu lá e fui. O poder da internet, né? Aí comecei a ver, eu vi um vídeo que você ainda estava sentado no chão e fazendo a massagem no pé de uma senhora. Ah, da dona Elza. Da dona Elza. Ela contou as dores dela, que foi melhorando. Eu falei, é lá que eu vou. Preciso disso daí. E foi na cortesia mesmo. Depois eu marquei outras sessões lá. Sim. Com você. E ficou admirando. Então, tudo começou com uma cortesia. Olha o poder disso tudo. E a gente... É, a primeira sessão é aquilo que eu ensino para as nossas alunas. Naquela época, o curso nem existia. Depois você acabou me estimulando a dar curso, né? Então, para quem está assistindo agora, né? Nossos alunos, nossas alunas que estão nos assistindo agora. E para quem for assistir, novos alunos que chegarem, entendam isso. Quando eu falo para vocês darem cortesias, eu quero que vocês enxerguem o poder disso tudo. Hoje eu sou professor de praticamente 9 mil alunos fazendo reflexologia podal, por conta de uma cortesia muito bem feita, por conta do resultado que a Juliana teve naquele dia. Naquele dia 4 de maio do ano de 2018, ela foi lá, ela estava com dor no ombro esquerdo. E ela também tinha pressão alta, que eu anotei aqui na data. Você lembra o nível de resultado do alívio da dor, Juliana? Ah, foi 100%. Eu falei, não consegui erguer o braço, eu saí daí com o braço. Eu ainda ergui o braço. Eu falei, meu Deus, isso aqui é mesmo incrível. Eu entendi o que estava acontecendo, porque você fez eu entender o que estava se passando comigo. E eu fui imediata. Nunca mais senti dor, nem comando. É interessante o que a Juliana trouxe agora. Agora eu não vou entrar no mérito da questão, porque envolve questões emocionais, mas ela também chegou na época. A gente não vai entrar no mérito da questão, que é preservar as questões particulares da Juliana. Mas ela chegou lá, tadinha, toda perreada emocionalmente. Toda cheia com todo mundo. Todos nós temos nossos desafios. Eu não digo problemas, são desafios. Ela tinha os delas. E naquele dia, anotações aqui que eu tenho aqui, ela melhorou das dores 100%. Eu tenho a anotação aqui do dia. E o emocional da Juliana naquele dia melhorou 50%. E como a Juliana comentou agora, ela começou a compreender a origem da dor. E com o passar das sessões que foram se avançando, que é o todo aqui, a Juliana fez uma sessão no dia 4 de maio, fez outra sessão no dia 25 de maio de 2018, ela fez outra sessão no dia 10 de agosto, fez outra sessão no dia 7 de novembro de 2018, fez outra sessão no dia 7 de dezembro de 2018, e aí ela retornou no dia 20 de fevereiro de 2019, que foi o último atendimento que ela fez comigo. A Juliana fez seis atendimentos comigo. E, Juliana, a questão física melhorou naquele dia, pá, de primeira. E a questão emocional, você teve o alívio dela também 100%? Como que foi? O alívio foi durante as sessões, porque tudo está envolvido com a física, a dor física, né? Aí, depois, voltando para casa, aquele emocional foi aliviando, e isso ajudou também a dor a passar, a dor física. Mas eu quis fazer mais sessões para eu aprender mesmo, porque eu estava, assim, me sentindo, nossa, que coisa, né? Eu queria ver mais coisa ali. Por isso foram tantas sessões, mas eu já estava bem curada. O emocional já estava bem... Nossa, estava ótimo já. Tanto físico quanto emocional. Eu fui mais por curiosidade que eu estava de saber mais, de, né? Nossa, ele vai ter que me ensinar, tenho que aprender aquilo. Eu tenho que aprender. Aí foi do curso, né? Que começou a fazer o curso, e novas turmas, né? Você falou, tem que ter turma para eu dar o curso, não é assim. Você lembra qual foi o momento que você perguntou? Porque eu, de fato, não lembro, tá, pessoal? Eu, de fato, assim, opa, o momento que a Juliana falou. Você dá curso? Esse momento eu não lembro. Mas eu lembro que você me perguntou. Você lembra qual foi esse momento? Você já foi para a terapia de cabeça pensada para perguntar? Como que foi isso? Já, já saí de casa já pensando. Eu vou querer saber se ele faz um curso aí. porque eu queria saber disso, porque eu via no YouTube. Eu comecei a assistir muito você no YouTube, né? Naquela prática lá. Falei, ah, eu vou, eu vou sair de lá curada, e depois eu vou querer aprender. Já vou perguntar se ele vai, que dia vai começar esse curso, se ele vai dar o curso e não sei o quê. Já saí preparada. Foi, acho que, nas primeiras sessões ali, já que eu já perguntei sobre o curso. Ah, eu queria aprender, porque não vou sair de lá contente se eu não saber se ele vai me dar curso. Aí foi isso. Legal. Muito massa, muito massa. Legal. Só que aí, o que eu respondi para você? Você lembra o que eu respondi? Se eu dava curso, se eu não dava? Você ia fazer turma. Você falou que dependia de turma para formar, né? Tinha que formar uma turma para você fazer curso presencial. Vocês são as responsáveis da primeira turma de reflexologia, e foi uma turma presencial. E foi feita lá no meu espaço terapêutico com apenas quatro pessoas, né? Porque na sala de atendimento é onde eu fiz o curso. Fantástico. Mas, Juliana, eu queria... Ou seja, a gente já conversou bastante, mas se apresenta para o pessoal, assim, quem é a Juliana? O que você faz? Um pouco da sua história para a gente aqui. Ah, meu nome é Juliana. Hoje eu sou podóloga. Prefiro mais mexer com o pé. Gosto mais de mexer com o pé do que com a mão. Sou manicure, pedicure, reflexoterapeuta, e também faço aquela massagem que eu fiz aí o curso também, que é a Quick, que as pessoas aqui amam também fazer. Naquela cadeira da Quick Massage. E é um curso que também tem aqui no método, né? Isso, eu fiz aí também. Com você, o curso desse daí. E estou trabalhando como podóloga agora. Vamos ver se eu consigo mais clientes, porque está menos ainda. Comecei, tem um ano, mas é menos. Porque a pessoa já... É durante o atendimento de reflexologia que eu fui vendo os pés, né? Os pés, que tinha pulgo, tinha micose. E eu não era ainda podóloga. Eu só era pedicure. Então, eu só esmaltava. Aí, com o atendimento da reflexologia, eu fui vendo as unhas, né? Reparava a unha. Falei, mas como que cura? Essa doença de unha, esse calo. Daí foi que eu fui especializar em podologia. Daí, as clientes de reflexo se tornaram clientes de podologia. Que legal. Isso é muito bacana. Uma coisa que eu estimulo todas as nossas alunas aí a não pararem de estudar. Ah, está legal fazendo reflexologia? Está legal. Poxa, mas tem algo a mais que eu posso aprender? Tem sim. No caso, a Juliana ela se encantou com a questão da podologia. Eu não estou ainda com coragem de... Eu não tinha coragem de mexer na unha. Só no pé. Eu tinha... É menos responsabilidade do que mexer com o bisturi e com aquelas coisas, né? Eu falei, não estou tendo coragem de mexer com isso ainda. Mas, durante o tratamento ali da reflexo, eu já fui pondo na minha cabeça, né? Eu tenho tantas clientes que vêm aqui com a unha que eu não posso apertar aquele dedo porque está encravada. E eu podia ajudar aquela pessoa tirando aquele... Aquele inflamação daquele dedo. Que eu fazia reflexo e eu não podia apertar o dedão. E o dedão faz toda a diferença na reflexo, né? O dedão é um ponto ali bem principal. Legal. Aí eu fui correndo primeiro, depois continuei com ela fazendo reflexo. mas a viva me incentivou bastante a fazer. A podologia também. Que bacana. Muito bom. Quando você chegou para o método, quando você foi atendida, qual era o seu maior desafio físico e emocional? Eu acho que foi... Me abrir, né? Falar sobre o assunto que eu estava passando. Eu acho que é isso que... que foi mais difícil para mim, assim. E tudo isso impactava muito a sua vida. É. Porque a reflexo, ela tem que... você tem que trabalhar o cliente, você 50% e a cliente também. e essa parte eu achei mais difícil para mim. E no seu dia a dia, assim, o quanto essas questões afetavam a relação sua com as pessoas? Ah, eu acho que afetava bastante. Bastante mesmo. Aí, depois que eu fui... E isso travava o seu dia a dia? Travava o seu dia? Como que era isso? Ah, sim. Não ia para frente, né? Nada ia para frente. Quando a gente está... Fica bloqueado, né? Alguma coisa... Não deslancha. Não vai, né? Não teima, não vai. E antes de você estar aqui dentro do método, né? Você já tinha feito algum outro curso de reflexologia podal ou cursos na área das terapias olíceas? Não. Nunca tinha feito. Nada. Nunca... Nunca conhecia nada nesse assunto. Foi só depois mesmo que eu vi pelo YouTube, fui até você, que eu fiquei conhecendo essas técnicas. e nunca... Nunca procurei por isso nada. Foi assim... De momento mesmo. Legal. E como você se sentiu? Porque você fez o curso, eu atendi você, as dores suas, como você diz, foram embora, 100% foram embora, tanto dor física quanto emocional. Mas aí depois você fez o curso e aí você começou a atender. como que você se sentiu durante o seu primeiro atendimento depois de fazer o curso? Ah, eu me senti bem. Fiquei bem assim... Que eu soube entregar para o cliente o que ele estava precisando naquele momento, né? E foi o que eu senti e a pessoa sentiu também quando eu fui curada ali. Ela também sentiu a mesma coisa. Até fiz alguns vidinhos lá, alguma coisinha gravei. Acho que não tenho mais nada gravado, mas eu tive essa experiência que eu passei e consegui passar para elas também. Legal. Como que você consegue avaliar o nível de felicidade, né? Porque você atendeu uma pessoa que não estava bem e essa pessoa ficou super bem. Quem ficou mais contente? Você ou ela? Ah, eu fiquei super contente. Nossa, eu fiquei... Fiquei aliviada. Falei, nossa, eu consegui, né? Do mesmo jeito que o Roberto me sentiu a Roberta. Falei, do mesmo jeito que eu fui atendida e eu consegui passar o meu atendimento para a pessoa e ela saiu também feliz. Fiquei bem feliz mesmo de saber que ela saiu. Juliana, uma coisa que eu queria saber muito assim, quais foram os seus maiores desafios que você enfrentou e como você os superou? os maiores? Bom, eu superei no conversar com a pessoa que eu não... Porque eu fazia só a unha ali, né? Manicura, então eu fazia só... Não conversava. As pessoas falavam, eu só escutava. Hoje eu já consigo, né? falar com a pessoa direito porque não era um atendimento, era só ali a unha, a pessoa vinha, esmaltava, né? Tudo e ir embora. Agora, com a Reflexo, eu consegui, assim, eu me superei nessa área também de saber falar com a pessoa o que ela está precisando ouvir, o que ela está precisando, né? naquele momento que ela veio me procurar para uma consulta. Isso daí foi bom. E também... Você era muito introspectiva, muito para dentro, é isso que você quer dizer. E hoje você é um pouco mais solta, né? Consegue se comunicar mais. É, isso daí mesmo. E você teve algum medo ou receio durante o seu primeiro atendimento? Não, eu não tive. Você me passou muita confiança quando eu comecei já a fazer o curso. Me passou muita confiança. Eu falei, eu vou porque eu sei fazer. Não tive medo, não, de eu atender. os primeiros atendimentos meus não tive receio, nem... Não senti medo, nada. Fui na confiança, igual você me passou no curso. Que legal. Porque eu sei fazer. Você sempre falava, eu sei fazer, eu vou fazer e vai ser assim, e vai dar certo. Quanto mais confiança você tiver em você, mais confiança o seu cliente vai sentir em você. E aí o resultado vai lá em cima, né? A confiança é tudo. E confiança é algo que a gente não pede para as pessoas. É algo que a gente conquista. É. Depois desse primeiro atendimento, você já se sentiu, acho que você já comentou, né? Mas eu vou te perguntar aqui, depois desse primeiro atendimento, como você se sentiu em relação à sua capacidade de aplicar a reflexologia podal? Ah, eu me senti bem, né? Nossa, espetáculo! Os atendimentos foram capacidade, assim, 100%. Legal. E aí a sua confiança foi lá em cima, né? É. Muito bom. Foi, nunca mais. Isso. O que exatamente atraiu você para cá dentro dos nossos cursos, dentro do método SPO, e te fez decidir que esse era o momento certo de você começar? Foi no momento que eu me senti, estava mal mesmo, eu estava bem para baixo, energia para baixo, tudo em mim estava para baixo, e essa dor incomodando, e tudo dando errado, eu falei, vou ter que mudar, vou ter que... Daí que eu vi, o YouTube caiu você lá, e eu não assistia muito o YouTube, não era disso? Daí caiu você lá, e eu fui a fundo, pesquisei, fiquei vendo o vídeo seu, e aí... O que foi isso daí? Aconteceu tudo isso. Você está falando do YouTube, né? Eu me lembrei do seu menino, né? Ele criou até um canal no YouTube na época. Uma coisa que mudou. O meu marido também, não acreditava, né? É verdade. Marquei sessões, falei, você também ir lá. Verdade. Olha que caso interessante, você traz aqui, o esposo da Juliana, ele não acreditava, né? Comenta um pouquinho para a gente aqui desse fato pitoresco, dele não acreditar, e como que foi isso? Ah, porque quando eu ia dormir, a dor, a dor parece que era horrível, a dor, né? Daí, é... Ai, a pede para mim, meu barro não conseguiu dormir, que não sei o que, antes, né, de eu ir. Aí, ela... Depois que eu saí, fui na sessão, voltei, sem essa dor. Dormi, que nem, não sei o que. Dormi, que até perdi uma hora. E... Falei, nossa, a dor minha sumiu. Ele não acreditava. Imagina que tá... Você tá mentindo, ó. Você tá aí fingindo que tá... Não tá doendo, tá doendo, acho. Daí, ele foi, eu marquei, você tem que ir lá para você ver mesmo. Aí, surgiu uma vez nele umas alergias. Sempre tinha. Nunca mais teve. Sério? Nunca mais teve alergia de nada, de pele. Aí, ele foi, aí. Foi, marcou, não sei se foram uma ou duas vezes que ele foi. Ele fez umas duas sessões comigo, seu esposo. Daí que ele viu, né, que é verdade. E a alergia que ele tinha, sumiu também. Sumiu, na mesma semana. Nunca mais apareceu. Ficava tudo grosso, a pele, aqui, embaixo, aqui do joelho, atrás, aqui, com alergia. Então, quando ele chegou para mim, descrente que você tinha melhorado, e aí ele, você já tinha dito para mim, né, que ele estava com alergia, falei, rapaz, é bico, essa aí é fácil. Alergia, eu passei por isso, eu sei como que é. E aí, com duas sessões, ele ficou, ademais, um abraço para ele, né? Ele vai assistir, certamente. Ju, quais foram os maiores desafios que você precisou superar para dar esse passo e estar aqui junto com a gente? Ah, tem que ter, assim, uma iniciativa, né? Você tem que chegar e falar para você mesma. é hoje que eu vou mudar. Hoje eu vou ter que mudar o meu jeito e deixar para trás tudo que já não deu certo e ir para frente, né? Se o remédio não estava feito. E tem muitas questões ali para ser resolvidas, vamos resolver para dar andamento, senão fica parado. E você, você lembra do, você falou do remédio, né? Você gastava muito com remédio, Juliana? Gastava bastante com remédio para dor. Você lembra mais ou menos quanto? Eu me via tomando remédio para dor, acho que uns 200, por aí, cada vez que... Naquela época? É. Caramba. E o... em 2018 gastando 200 reais por mês para remédio. E agora para essas questões não precisa de mais nada. Não, agora não toco mais para dor, nada. Que legal. Parabéns para você, parabéns para nós, né? Vamos falar um pouquinho de faturamento, Juliana? Reflexologia, você começou lá em 2018, você não era podóloga, você era manicure, tirou as dores, fez o curso e começou a atender. Quais foram as principais mudanças que você notou desde que começou no método SPO? Então, pode ser tanto na sua questão física, na sua questão emocional, quanto nos seus resultados com seus clientes. O que mais, assim, impactou você logo no começo? Ah, foi um ganho bem... foi bem remunerada, assim, nos primeiros meses. Tanto é que quando eu comecei o curso, eu já atendia, eu comecei a atender. Porque nas sessões que eu fiz antes com você, ah, dali, já vou começar a aplicar nas clientes, porque elas estavam me esperando. Eu nem estava fazendo ainda, elas já queriam, porque eu comecei a falar para elas. Bom, eu fui curada da minha dor, explicava tudo para elas o que que acontecia. E elas seguiam você também, começaram a seguir. Veja lá para você ver o canal, leva o nome dele, pesquisa lá, você vai ver, você vai sair dessa dor, dessa situação que você está, porque elas, como manicure, elas contavam tudo para a minha vida. Então, eu já sabia mais ou menos o que elas estavam precisando. Eu falei, mas eu não sei ainda, vai lá. Daí, assistiam, Juliana, agora você pode fazer em mim. Amanhã eu venho aqui, tá? Aí elas vinham, elas vinham, eu cobrava. Mas é tanto, eu vou fazer. Não é manicure, nem pedicure, reflexologia. Aí eu fazia, aí com o dinheiro, eu já paguei o curso. Aí eu fazia o atendimento para elas e já pagava o curso seu. Então, com esse dinheiro eu já vou reservando para pagar o curso. Eu vou fazer. Daí eu vinha com mais, experiências de lá do curso e comecei a cobrar mais. Agora é tanto, é que eu já estou com o curso, agora é tanto, é mais. Ah, tá bom, eu venho, dar as vinhas, pagava, e eu fui, falei, nossa, isso dá dinheiro. Eu vou fazer, depois vou começar a aplicar nas pessoas e é isso. Foi uma remuneração boa. Você começou cobrando quanto a sessão? eu cobrava cinquenta. Depois passei a cem. Hoje eu consigo duzentos e cinquenta, mas tá cem. Não tenho muitas mais clientes como antes, porque já já curaram, né? Elas já tenho muitas clientes, mas elas já foram curadas, estão bem. Isso. Também. Aí algumas me procuram que nunca vieram, por indicação delas mesmas, das minhas clientes que eu já tenho. Olha, vai lá que é bom, que não sei o que, falam, falam. Aí elas vêm. Algumas vêm e pagam aquele valor que é bom. Isso. Lá no início, você começou lá em 2018, e tal. Você lembra quanto você faturava só com a reflexologia? Ah, naquele tempo era bem, meio e pouco, só com reflexo. Só com reflexo. Depois, tudo. Você chegou a faturar quanto por mês com a reflexo? Ah, tinha mês que era mais, tinha mês que era menos, é, até dois mil. por aí. Depende da quantidade de pessoas que eu fazia, né? E, no começo, era bem, tipo isso. Dois, dois e meio, por aí. Mas eu lembro que, na época, a Juliana começou a trabalhar, começou a ter faturamento e ela queria fazer uma, me corrija se eu tiver errado, tá? Queria fazer uma reforminha, ajeitar algumas coisas, não sei se era aí mesmo o seu salão, ou na sua casa, tal, e aí você, com o dinheiro da reflexologia, você levantou uma grana e fez a reforminha. Você lembra disso? Sim, fiz. Eu fiz aqui a cozinha, a cozinha que precisava trocar o revestimento e fazer também, foi um caminhão de areia, porque teve que passar do outro lado da cozinha massa que não tinha, no outro lado da casa, para fora. Aí teve que rebocar tudo ali, era muito grande. Aí o pedreiro, era um caminhão de areia. Daí veio o caminhão, colocou areia tudo ali, foi passando lá, foi reformando tudo, para o lado de fora e por dentro. E tudo isso foi com o dinheiro da reflexologia. Sim. Que não sobrava. Não sobrava do pagamento, não sobrava de nada. Agora vai. Agora vou conseguir. E eu lembro um caso pitoresco, um caso sobre isso ainda, eu me lembro que parece que o seu esposo ficou um pouco mordido com isso, ou não. Sim. Você ganhou tudo isso hoje? O que é hoje? Você fez tudo isso? Colocava numa caixinha acima do armário, né? Tudo isso você fez hoje? Sim. Perdeu no pé. Ele ganha no mês, né? Eu tirava no dia, ali, quase. Meu Deus. Ele falou, senhor? Não. Está errado. Alguma coisa errada. Alguma outra coisa você comprou com a reflexologia, Juliana? Tudo, geral, na casa, compras, roupa, tudo na reflexo. A maioria. Tanto o material dia como o curso, né? Deus, Deus, Deus. Deus. É porque a podologia, que a Juliana depois, ela fez o curso de podologia, né? Hoje a Juliana é podóloga, tem um ano que ela é podóloga. Não é só o curso, né? Tem os equipamentos, o motor, as pinças, a caneta, toda, um monte de material que é necessário. e tudo isso veio por conta da reflexologia. É. Uau. Auto clave, que é um negócio caro, que eu achava que eu não ia conseguir comprar. Auto clave também comprei. Auto clave. Antes de começar, falei, tenho que ter os equipamentos, então eu tenho que investir, tenho que ter o dinheiro, né? Então o reflexo também me ajudou com isso. Muito bom. Em relação ao alívio das suas dores, propriamente dita, como você se sente agora, em comparação, em antes de começar aqui no método SPO? Ah, eu me sinto... Ah, que nem eu já falei assim, aqui em casa mesmo. Antes de fazer a reflexologia, o curso, a gente é uma pessoa. Depois que a gente estuda, faz esse... Todo esse... Esse estudo, né? Se torna outra cabeça, né? Outra pessoa. Não é a mesma. Não tem como comparar. Lá atrás, né? A gente muda muito o pensamento, o jeito de ver as coisas, né? Sou uma pessoa bem melhor do que eu era antes. Eu consegui, porque eu era bem difícil. Uma pessoa bem difícil. Tem hora que meu marido fala, epa, essa daí está lá atrás, né? Essa daí está lá para trás em 2018. Passou a fase, agora é outra. Tem hora que eu tenho que me puxar a orelha, né? Para não... Mas aí eu já lembro, já passo, já... ver isso que você está trazendo é muito importante, Juliana. Essa sacada que você está trazendo aqui, o pessoal que está assistindo, está acompanhando a gente aí, é extremamente importante. Por quê? O método traz para a gente o discernimento. O discernimento... Vamos trazer uma palavra a mais SPO ainda. O método traz juízo. E esse juízo interno nosso, interno da Juliana, demonstra para ela, na hora que ela está equivocada. E aí, quando a gente se aceita que a gente está equivocado nisso ou naquilo, a gente dá um passo atrás. E esse passo atrás não é menospreso para ninguém. Um passo atrás é para você pegar embalo para dar os outros próximos passos. Então, esse discernimento, que quando a gente dá um passo para trás, a gente enxerga mais. Eu estou colocando a minha cadeira mais para trás. Opa, estou enxergando mais o meu escritório. Se eu estou muito aqui na frente, a minha visão é pequena. Eu não consigo enxergar o todo. Por isso que dar um passo atrás é importante esse discernimento, esse juízo. Esse discernimento, esse juízo, essa clareza que a Juliana traz é tudo aquilo que a gente traz aqui dentro do método. E eu acho isso muito valoroso. O que você acha, Juliana? É isso mesmo. Quando eu percebo qualquer coisa, eu já me policio e vejo que não é por aí. Senão, a gente acaba adoecendo. Muito bom. Alguma coisa que aparece no dedo. Meu Deus, isso daqui não é meu, não. é justamente se começa a se deixar levar aquelas dores que tinham antigamente e elas ameaçam a voltar. E elas só não voltam por conta do discernimento, por conta do juízo. Juliana, e quanto aos seus clientes, né? Você é uma pessoa hoje transformada. E quanto aos seus clientes? O que eles têm relatado quanto a isso? Ah, eu vivo perguntando aqui. Querendo já que ela faça outra sessão, né? Pergunto pra elas, né? Não teve mais dor, não sei o quê, não sei o quê. Nada. Não tem nada. Nada mais, Juliana. Ih, fui curada. Estou 100% já. Não preciso de reflexo, não. Porque, né? A gente quer que elas estejam, sim, bem, né? Mas eu estou conseguindo com elas mesmo só as promoções mesmo, que eu faço as promoções e elas entram fazendo o reflexo. Muito bom. Juliana, se você pudesse destacar um ou dois resultados dos seus clientes que mais te surpreenderam, né? Desde que você começou aqui no método SPO, quais seriam os dois resultados, um ou dois resultados, que você fala, nossa, isso foi demais. Ai, teve vários aqui que eu fiquei, né, surpresa, mas, assim, acho que foi, não faz muito tempo que ela veio. ela tinha gases, né? Não conseguia. Ai, ela veio aqui, marcou a sessão, falei, vamos fazer reflexo, né? Ai, fizemos de novo, que ela já tinha vindo, mas lá para trás, né? Ai, ela veio, nossa, foi alívio 100% dela. e eu fiquei surpresa que nunca, não tinha feito, imagine gases de meses que ela não conseguia. E aqui que ela soltou tudo. Foi assim, tivemos que, ela falou, não tenha vergonha, pode fazer o que você quiser. Tem banheiro ali? Não, vai aqui mesmo. Ela se aliviou. Foi assim, uma risada que não tinha fim. E aí foi assim, não, eu fiquei surpresa. Fiquei assim, como resolve mesmo, né? Até a gente fica surpresa. Ainda eu fico. Você teve algum cliente que melhorou e você desconfiou do cliente? Se o cliente está falando que melhorou, só para me agradar, teve algum cliente assim? Ah, eu tenho um ainda que vem, que eu acho que eu tenho, assim, uma leve desconfiança. Eu não sei. Ele fala que sim, que melhorou. A esposa fala que melhorou. Que os dois são clientes meus. Mas será que é? Falei, mas na hora que eu estou, que eu estou fazendo, a gente aperta, ele fala que não, aí não, aí não dói. Esse aí não pode, aí não dói nada, não sei o quê. depois eu aperto de novo, nossa, aí é uma dor horrível. Não sei, eu tenho essa, isso na minha cabeça. Será que melhorou mesmo? Isso. Ju, como você se sente hoje, depois de tantos trabalhos feitos, de conseguir todos esses resultados? Ah, eu me sinto bem, é, uma outra pessoa mesmo, eu me sinto bem, é, me sinto bem, assim, profissional mesmo, de, de fazer, saber fazer, e a pessoa conseguir o que ela, que ela veio em busca, né, sair junto daquilo que ela veio, mesmo na cabeça dela, né, muito bom. Uma sessão mesmo das pessoas, é, três que eu consigo, assim, de, a primeira vez que ela vem, é só três que eu consigo, não consigo passar de três, três sessões que ela marque, por exemplo, ela vem numa questão difícil, já sai dali na, no primeiro momento ela já sai resolvida, ela só marca uma para checar, depois uma outra lá na frente, quer dizer, ela já está bem, né, mas não passa de três, até agora eu não consegui fazer, é, tipo, umas quatro vezes, né, três, assim, uma sessão, assim, bem. Jô, vamos falar de trabalho e espaço terapêutico, é, você tem o seu espaço? Eu tenho ainda o meu espaço, que eu atendo em casa ainda, não consegui sair daqui ainda. Tá, mas é um espaço, é um espaço exclusivo para o trabalho, ou é um, é um cômodo que você usa para outras coisas também? Ah, aqui eu faço a reflexo, faço manicure, pedicure, podologia. Ah, então você tem um cômodo todo pronto para fazer os trabalhos aí na sua casa. É um cômodo. Ju, o que você considera essencial para criar um ambiente acolhedor e profissional? Ah, tem que ser um ambiente que a pessoa entre e se sinta bem, né, se sinta acolhido, se sinta, não importa ser uma sala da casa dela, separado, assim, né, pode ser, tanto que a pessoa se sinta acolhida, se sinta bem, né, onde ela veio procurar uma ajuda, né, uma, nas questões dela, é um lugar organizadinho, separadinho, né. Joia. Você chegou a fazer algum atendimento home care, ou você sempre só atendeu aí no seu espaço? Eu fiz alguns. eu tive algumas clientes que eu fui na casa, que elas não conseguiam vir. Estavam apemadas, umas não conseguiam sair, até na, 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 eu me preparei, e a pessoa me pediu muito. Sim. Aí eu fui, um lugar bem longe. Eu fui até lá fazer nela, que ela estava muito mal mesmo. E ela melhorou, saiu pulando da cama, que eu fiquei, né, fiquei surpresa. Eu estou vendo. foi na Covid. Que bom. Parabéns. E insegura de, de ir por causa da Covid, mas eu me preparei, e não tive Covid. É que ninguém pegou, que em casa ninguém teve o Covid. Graças a Deus. E, e quais são as vantagens que você pode trazer pra gente aqui, pra quem faz o atendimento home care? A vantagem é que você, tem mais pessoas dentro da casa. Você pode fazer em uma, e fazer em outras. Porque a casa é cheia de gente, né? A família, né? A família quer daí. Aí pega você ali, você fica o dia todo. Uau. A vantagem é que aconteceu uma vez comigo, também isso daí. Fiquei, meu Deus, que hora que vou sair daqui? Na minha cabeça, eu ficava pensando. Que hora que você, sair daqui? Meu Deus, eu ficava imaginando. Pegaram eu, queriam soltar mais, né? Então, pra mim, eu acho que é muito cansativo eu sair daqui, pra ir. no meu caso. vantagens é essa. Você pode ficar com uma família inteira ou ficar ali atendendo uma só e as outras não receber o atendimento, né? Ou depois procurarem o atendimento, né? Então, pessoal, eu quero que vocês observem aí o poder do atendimento home care, aquilo que a Juliana comentou. Então, se é uma sugestão que eu posso deixar pra vocês que estão aqui, invistam em fazer atendimento home care. A não ser se você já está estabelecida, como é o caso da Juliana, né? Ela tá no seu espaço terapêutico aí, aí ela faz a manicure, aí ela faz a reflexologia, e aí ela faz a podologia. Então, ela tem tudo no único local, é mais confortável pra ela, tá dentro do ambiente dela. Agora, quem não tem um espaço terapêutico, o home care, imagina, mil reais num dia, você vai pra atender uma pessoa, você volta com mil reais no bolso. É, acontece isso daí, tem que ir preparado. E se souber fazer uma unha, então, que vem com mais, né? Não, é agregar. Falo, não, eu corto o unha, eu faço não sei o quê, ah, então você vai fazer a minha, peraí. Aí você pode esquecer o dia, você fica o dia lá. Ah, sim. Juliana, quanto que você, hoje, cobra nos seus atendimentos? Tanto para fazer o trabalho aí, no seu espaço terapêutico, e também fazer o trabalho no home care? Como que funciona pra você? O do home care, eu não, eu não gosto muito, então eu fiz lá atrás, agora eu não estou fazendo mais, eu coloquei na minha cabeça, não sei mais, mas lá atrás, era em torno de 200, tipo, quando acabou a covid, mais ou menos, foi aquele tempo, que a pessoa ficou muito na casa, ficou estressada, ficou, isso daí eu ganhei bastante aí, nesse período também. Então foi nessa época, que eu fui até a casa lá, foi 200 cada um. E no seu espaço aí, qual que é o valor que você cobra hoje? Hoje, 250. Aí no seu espaço, 250, a reflexologia podal. muito bom, parabéns, sucesso, sucesso sempre. Ju, pra gente finalizar aqui, eu vou fazer umas perguntas muito breves, e uma resposta também muito breve, né, é um pinga-fogo aqui, ó, se você pudesse descrever, antes de começar no método SPO, e agora, qual é a sua comparação? Ah, eu era totalmente, 10% que eu sou hoje, hoje eu sou 100%. Que legal. Tem, nem, eu me acho, bem assim, que eu aprendi muito, né, com tudo isso. Quais aspectos da sua vida, e da sua personalidade, mais mudaram com esta jornada? Eu mudei também, pessoal meu também, a gente fica mesmo, se reconhece, né, parece que a gente se conhece melhor, né, fica assim, melhor, né, passa para as pessoas mais confiança, as pessoas aceitam mais fácil, a gente tenta passar, aí a pessoa entende, né, aquilo que a gente está querendo passar para elas, elas confiam, então, eu acho que é um, assim, melhor do que eu era, nesse aspecto aí, de conversar, né, com as pessoas. Que legal, muito bom. Olhando agora para o futuro, Juliana, como você se vê dando continuidade nesta transformação? Gostaria de fazer muita coisa, mas não estou conseguindo. Por exemplo, o que você gostaria de fazer que você não está conseguindo? Expandir mais um pouco, né, expandir o espaço, mas não, que não prejudique um outro espaço, por exemplo, tipo isso, e sair daqui também, eu não estou me vendo. que tipo de impacto você espera continuar gerando na sua vida e na vida das outras pessoas ao seu redor? Ah, continuar passando para elas, né, para elas se sentirem melhor, passar o que eu sei, para elas se sentirem o que elas vieram buscar, acho que é isso. Legal. Jô, quero agradecer demais a sua participação, mas antes mesmo da gente encerrar, eu queria que você deixasse aqui uma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que estão em dúvida sobre o método SPO. Que tudo que elas quiserem fazer, elas conseguem. Tudo que ela colocar na mente dela, que ela consegue, o que ela quiser, ela consegue fazer. E cada vez melhor, melhorando a cada dia, sempre estudando, e se quiser, é só ela querer que ela consegue. Ok. Quando você estava em dúvida, o que você teria feito, o que teria feito a diferença para você naquela época? como você pode usar sua experiência para motivar alguém que está passando pelo mesmo dilema? Eu acho que ela tem que acreditar nela, em primeiro lugar, acreditar nela e seguir no objetivo que ela quer fazer. Eu acho que é isso. Não se pôr em prática o que ela... Se você encontrasse alguém agora e te perguntasse sobre o método SPO, e ela está querendo vir para o método, mas ela está com dúvida de vir para o método, o que você diria para ela? Para ela ir logo. Por quê? Porque é isso, é simples, prático e objetivo, né? Ela tem que ser isso para ela exercer logo, porque não pode perder tempo. Se ela quer, ela tem que agir. Tem hora que eu tenho que agir, mas falta um negócio que eu não sei ainda. tipo, tem que pegar e dar o primeiro passo, né? Ela tem que dar o primeiro passo, porque dá certo. Muito bom. Tudo que é feito com humor, carinho, e dá certo. e o método deu certo para você e continua dando. Isso, está continuando, sim. Legal. Ju, quero agradecer demais por você ter estar aqui com a gente, disponibilizar o seu tempo, ter aí que dar uma mexida na sua agenda para estar aqui com a gente. Foi incrível falar com você, relembrar o seu caso, relembrar você, porque, mais uma vez, você, Juliana, com a primeira turma, você, mais três meninas que estavam lá, hoje vocês são responsáveis por eu estar aqui. se hoje a gente tem aí praticamente nove mil alunos, é porque teve você lá no começo que me incentivou, porque eu nunca na minha mente passava de ser professor, nunca. Mas você lá conseguiu melhorar a dor do seu ombro, melhorou as suas questões emocionais e você ficou com fome de aprendizado. E aí você me provocou. eu estou aqui porque você me provocou. Que bom saber que a gente ainda faz alguma coisa boa, né? Então, com isso... Tem também muita coisa aqui, né? Com isso, ao longo do tempo, a gente tem ajudado muitas pessoas aí a tirar as dores. Eu não cheguei a perguntar para você se você tratou alguém com fibromialgia. Você já tratou alguém, Ju? Já? Já tratei várias. E quais foram os resultados? Ah, foram excelentes. Foram bem... Ah, hoje elas são clientes minhas ainda. Elas... É. Que tem cliente de reflexo e manicure, pedicure, né? Então, elas, em busca da cura, daí continuaram tratando a unha. de fibromialgia. ela não muda. Alguma cliente de fibromialgia já falou para você que se curou da fibromialgia? Sim, já, já tem, já. Teve. Teve várias. Tem uma que está gravada, não sei se eu tenho ainda isso aí gravado. Ela gravou. Ju, brigadão. quero agradecer mais uma vez você pelo seu tempo e uma última palavra sua. Para quem está sentindo dor agora, neste exato momento, o que você diria para essa pessoa? Para não desanimarem e pararem de se preocupar com questões que não são delas, né? E... E também procurar um reflexo terapeuta para usar a técnica SPO. E na vida tudo é simples, prática e objetivo. É só a gente querer. Muito bom. E aprender sobre isso. Obrigado mais uma vez. Sucesso sempre para você. Tchau, tchau. Tchau.